Aplausos 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 Questa saluta Ora dici link lato No Hai visto che lo facilmente Sono a tenere delle quali Oh no per forza Se non ho avuto consapevole A gente vai da outra parte. Ou você sai da sopra e vai vicino a vicino? É assim que vai vicino. A gente vai com o salo. Aí vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Eu sei,овали lá. Exato. Exato. Esse aqui eu gosto né, a gente vai nessa vez fila. orde emFoxiva. Ele tá Stupid. Comanda. . 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 Ah, vai bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado por assistir.